Olá, sejam muito bem-vindas e bem-vindos ao nosso podcast, ao nosso programa de rádio, O Espírito do Evangelho. Aqui é Antônio Campos e você está acompanhando a nova fase do projeto especial de leitura comentada do livro Nosso Lar, que conta com as observações e análises das colegas Sandra Curado e Sandra Rodrigues. E é uma nova fase, porque a partir de agora, André Luiz passa por mudanças em sua experiência em Nosso Lar. Não perca nenhum episódio dessa nova fase do livro. Toda quarta-feira tem episódio novo e agora com dois capítulos. É, vamos tentar aqui. Cada episódio nós vamos trazer dois capítulos do livro Nosso Lar. Inscreva-se em nosso canal no YouTube ou nos tocadores de áudio como Spotify, Deezer, Apple, Google Podcast, entre outros. E a nova fase de André Luiz começou no episódio anterior, o capítulo vinte e cinco, precioso alvitre, precioso conselho. Nesse programa acompanhamos dona Laura orientando André Luiz quanto às futuras atividades que ele poderá exercer em nosso lar. E ela incentiva o autor espiritual a transformar a autorização concedida por Clarencio, que foi uma autorização, como vocês sabem, que o André Luiz poderia conhecer, visitar e analisar alguns ministérios lá de nosso lar, mas transformar essa autorização em serviço útil na primeira oportunidade que lhe surgisse. E André Luiz, após a conversa, vai conhecer lá o Ministério da Regeneração com Rafael, um amigo de dona Laura. Lembrando, antes de começarmos aqui a leitura, que sempre nas descrições dos episódios, você encontra links para a leitura do capítulo e demais textos mencionados no programa. Então, vamos lá, vamos começar aqui, então, o capítulo vinte e seis, novas perspectivas, e lá na sequência, vamos ver também o capítulo vinte e sete, o trabalho, enfim. Então, vamos lá, capítulo vinte e seis, novas perspectivas. Ponderando as sugestões carinhosas e sábias da mãe Denízias, acompanhei Rafael, convicto de que iria, não às visitas de observações, mas ao aprendizado e serviço útil. Anotava, surpreso, os magníficos aspectos da nova região, rumo ao local onde me aguardava o ministro Genésio. Contudo, seguia Rafael em silêncio, estranho agora ao prazer das muitas indagações. Em compensação, experimentava novo gênero de atividade mental, dava-me toda a oração, pedindo a Jesus me auxiliasse nos caminhos novos, a fim de que me não faltasse trabalho e forças para realizá-lo. Antigamente, avesso, contrário às manifestações da prece, agora a utilizava como valioso ponto de referência sentimental aos propósitos de serviço. O próprio Rafael, de quando em vez, lançava-me curioso olhar, como se não devesse esperar tal atitude de minha parte. Deixou-nos o aeróbus à frente de espaçoso edifício. Descemos calados. Mas quem não vai ficar calada é a Sandra Curado, que já vai fazer o primeiro comentário aqui em nossa leitura comentada. Vamos lá, Sandra. É verdade, Antônio. Então, o André Luiz, ele estranha o silêncio de Rafael, mas eu penso que esse silêncio é mais do que providencial, depois de tantos sábios conselhos de Dona Laura no capítulo anterior, esse momento de quietude traz uma oportunidade de interiorizar e absorver todos esses ensinamentos. É também uma oportunidade de conexão com o divino através da prece, que antes ele não tinha por hábito, mas nesse momento vemos ele ali conectado com Jesus. O silêncio é uma expressão não verbal que, por vezes, comunica muito mais do que palavras. O silêncio tranquiliza a nossa mente, melhorando nossa atenção, concentração e bem-estar. Em silêncio, ouvimos melhor os nossos pensamentos, aguçamos nossos sentidos e nos conectamos com o nosso eu interior. E voltando aqui para o texto, a gente vê que André Luiz, ele está nessa vibração de serenidade, de sintonia com o plano maior, quando ele diz a frase, experimentava novo gênero de atividade mental e talvez numa sensação de plenitude que ele próprio desconhecia. E na canção Se Eu Quiser Falar Com Deus, de Gilberto Gil, diz bem isso. Se eu quiser falar com Deus, tenho que ficar a sós, tenho que apagar a luz, tenho que calar a voz. Antônio, tem horas que o silêncio se faz necessário, né? É, e ele está tenso, de qualquer forma ele está tenso, ele está lá concentrado, né? Ele está na expectativa do que vai acontecer e achei interessante também essa questão dele fazer a prece. Se a gente comparar como ele estava no começo do livro nosso lá e agora, olha que evolução, ele está lá já conectado, ninguém precisa chegar para ele e falar, olha, faça isso. Ele já entendeu que ter essas conexões espirituais é muito importante. Bom, voltamos aqui, o André Luiz fala o seguinte, em poucos minutos achava-me diante do respeitável genésio, um velhinho simpático, cujo semblante revelava, entretanto, singular energia. Rafael apresentou-me fraternalmente. Ah, sim, disse o generoso ministro, é o nosso irmão André. Para servi-lo, respondi, tenho notificação de Laura referente à sua vinda, fique à vontade. Nesse interim, nesse intervalo de tempo, o companheiro aproximou-se respeitosamente e despediu-se, abraçando-me em seguida. Rafael era esperado com urgência no setor de tarefas a seu cargo e quem estamos aqui esperando para fazer a tarefa é a Sandra Rodrigues, já vai fazer o seu primeiro comentário. Vamos lá, Sandra. É isso aí, vamos lá, Antônio. Nós podemos perceber que todos os trabalhadores do nosso lar que conhecemos até agora, Ulísias, a dona Laura, o Clarencio, o Rafael, emanam coisas muito boas. Bondade, amor, fraternidade. E agora, o genésio. Como diz André Luiz, tem uma energia própria e especial. No livro Obras Póstumas, no capítulo sobre manifestações dos espíritos, primeira parte, item 11, nós lemos que cada um de nós tem o seu fluido próprio que o envolve e acompanha em todos os movimentos. No livro O Céu e o Inferno, parte 2, capítulo 4. O espírito possui uma propriedade luminosa que se desenvolve sob o influxo da atividade e das qualidades da alma. Sendo esses fluidos o veículo do pensamento, eles devem se achar impregnados das qualidades boas ou más dos pensamentos que os fazem vibrar. Então, todos nós temos essa atmosfera individual e nossos pensamentos e sentimentos se impregnam no nosso perispírito, que emana esses fluidos bons ou maus. E o genésio, esse velhinho muito simpático, como disse André Luiz, parece que tem essa atmosfera espiritual muito boa, não é? Me deu até vontade de conhecê-lo e bater altos papos com ele. É, mas nós vamos ver daqui a pouquinho que o genésio também é espertinho, já está lendo umas indiretas, vai dar umas indiretas para o André Luiz começar a trabalhar, mas vamos lá, não vamos dar spoiler, vamos aguardar. Fixando em mim os olhos muito lúcidos, genésio começou a dizer, Clarencio falou-me a seu respeito, com interesse, quase sempre recebemos pessoal do Ministério do Auxílio, em visita de observações que, na sua maior parte, redundam, ou seja, resultam em estágios de serviço. Compreendi, diz o André Luiz, a sutil alusão, a indireta, a indireta do genésio para ver se ele ia para o trabalho. E obtemperei, concordei, este o meu maior desejo, tenho mesmo suplicado às forças divinas que me ajudem o espírito frágil, permitindo seja convertida a minha permanência nesse ministério, em estação de aprendizado. Genésio parecia comovido com as minhas palavras, e valendo-me das inspirações que me inclinavam à humildade, roguei de olhos úmidos. Senhor ministro, compreendo agora que minha passagem pelo Ministério do Auxílio, se verificou por efeito da graça misericordiosa do Altíssimo, talvez devido à constante intercessão da minha devotada e santa mãe. Noto, porém, que somente venho recebendo benefício, sem nada produzir de útil, certo? Meu lugar é aqui, nas atividades regeneradoras. Se possível, faça por obsequio, por gentileza, seja transformada a concessão de visitar, que André Luiz tinha, em possibilidade de servir. Compreendo hoje, mais que nunca, a necessidade de regenerar meus próprios valores. Perdi muito tempo na vaidade inútil. Fiz enormes gastos de energia na ridícula adoração de mim mesmo. Satisfeito, notava ele, no fundo de meu coração, a sinceridade viva. Quando eu recorrer ao ministro Clarencio, não estava ainda bastante consciente do que eu pedia. Queria serviço, mas talvez não desejasse servir. Não entendia o valor do tempo, nem enxergava as bênçãos santificantes da oportunidade. No fundo, era o desejo de continuar a ser o que tinha sido até então. O médico orgulhoso e respeitado, cego nas pretensões descabidas do egotismo em que vivia, do ego, encarcerado nas opiniões próprias. No entanto, agora, diante do que vira e ouvira, compreendendo a responsabilidade de cada filho de Deus na obra infinita da criação, punha nos lábios quanto possuía de melhor. Era sincero, enfim. Não me preocupava o gênero de tarefa, procurava o conteúdo sublime do espírito de serviço. Essa frase é boa, vou até repetir antes de chamar a Santa Curado. Não me preocupava o gênero de tarefa, procurava o conteúdo sublime do espírito de serviço. Santa Curado. Que lucidez, não, Antônio. André Luiz, ele merece aplausos pela precisa autoavaliação. Ele diz, fiz enormes gastos de energia na ridícula adoração de mim mesmo. Bem, a pessoa que tem consciência disso, ela dá um passo enorme em direção à cura íntima. André Luiz sabe exatamente quem foi e quais são as suas más inclinações. E sabe também que, de agora em diante, só vale mesmo a intenção honesta, genuína e o egoísmo e a vaidade não fazem parte desse cenário. Ele vem nesse processo de amadurecimento pelo tempo que passou em sofrimento nas zonas umbralinas, também pelo acolhimento fraternal dos espíritos que o ampararam, mas, sobretudo, pela autodisciplina e pelo seu autoconhecimento. E não dá pra falar sobre autoconhecimento sem citar a famosa questão 919 do livro dos espíritos. Já falamos dela aqui algumas vezes no estudo do livro, mas sempre vale a pena repeti-la. Então, Kardec pergunta ao espírito de Santo Agostinho como conhecer a si próprio e ele recomenda que se faça como ele fazia quando encarnado. A cada noite ele fazia uma análise de como foi seu dia. Questionava se fez alguma coisa errada contra Deus, contra o próximo ou contra si mesmo e buscava corrigir o que precisava ser corrigido, buscando a cada dia ser melhor e complementou dizendo, quem tem vontade de melhorar, que explore sua consciência a fim de arrancar dali suas más tendências, como arranca as ervas daninhas do seu jardim. Antônio, eu acho que André Luiz, ele pegou bem o espírito da coisa, ele tá fazendo a lição de casa direitinho. Exato, exatamente, ele foi evoluindo e foi entendendo, falamos da prece, agora estamos vendo aqui essa autoanálise que ele faz e, bom, e depois que ele faz essa frase final aqui, comenta, né? Não me preocupava o gênero da tarefa, procurava o conteúdo sublime do espírito de serviço, ele comenta aqui o André Luiz, o velhinho fitou-me surpreendido e perguntou, é mesmo você o ex-médico? Olha só como ele mudou, o próprio ministro lá ficou abismado, nossa, mas que coisa, que mudança radical que você teve. E aí André Luiz responde, sim, murmurei acanhado, tímido, sem graça, né? Muito boa essa conversa aqui. Genésio calou por momentos como buscando resolução para o caso, dizendo, então, louvo seus propósitos e peço igualmente ao senhor, o conserve nessa posição digna. E como que preocupado em levantar-me o ânimo e acender-me no espírito de novas esperanças? Acentou. Quando o discípulo está preparado, o pai envia o instrutor. O mesmo se dá relativamente ao trabalho. Quando o servidor está pronto, o serviço aparece. Vamos repetir essa frase, gente? Outra frase muito boa desse capítulo aqui. Quando o servidor está pronto, o serviço aparece. O meu amigo tem recebido enormes recursos da providência. Está bem disposto à colaboração, compreende a responsabilidade, aceita o dever. Tal atitude é sumamente, extremamente favorável à concretização dos seus desejos. Nos círculos carnais, costumamos felicitar um homem quando ele atinge prosperidade financeira ou excelente figuração externa. Entretanto, aqui, a situação é diferente. Estima-se a compreensão, o esforço próprio, a humildade sincera. Identificando minha ansiedade, ansiedade de André Luiz, que nós já conhecemos, né? Então, identificando minha ansiedade, concluiu. É possível obter ocupações justas. Por enquanto, porém, é preferível que visite, observe e examine. Sandra Rodrigues. Vamos lá, vamos falar sobre esse antigo ditado que você repetiu duas vezes e eu vou falar mais uma. Quando o servidor está pronto, o serviço aparece, que é um alerta tão importante que está na folha de rosto do livro Nosso Lar. É isso mesmo, quando abrimos o livro, essa é a frase que está lá na folha de rosto. Eu sei que todo mundo agora vai procurar, pode ir lá. Eu e a Sandra Curado rapidamente pegamos os nossos exemplares do Nosso Lar e fomos ver, é verdade, está aqui. É comprovado aqui, quando o servidor está pronto, o serviço aparece. Está na folha de rosto do livro Nosso Lar. É só virar lá e vocês vão encontrar também. Essa frase é importante. Muito bem, Sandra Rodrigues. Vamos lá. Eu vou falar especificamente do nosso trabalho na Casa Espírita, embora possa ser utilizado em todas as áreas de serviço da nossa vida. Como já falamos em outros capítulos, estudar é muito importante, mas a disposição para o trabalho, para servir, é essencial. Muitas vezes, por insegurança, medo, por não se sentir capacitado, ou até mesmo por orgulho ou vaidade, recusamos o trabalho. Precisamos pensar que Deus não nos coloca onde estamos por acaso. Todos nós temos uma tarefa a cumprir. Nosso pai não dá um fardo mais pesado do que aquele que podemos carregar. Então, seja o serviço que for, nós temos que executar com alegria e dedicação. E como André Luiz disse, quando fui pedir trabalho, talvez quisesse o serviço, mas não desejava servir. Porque precisamos ter uma predisposição para servir. Temos que agradecer as oportunidades de serviço e entender primeiramente que servimos a Jesus. E é isso que deve nos deixar felizes. Fazer a vontade dele atender ao seu chamado de coração aberto e mãos prontas. Exato. Bom, voltamos aqui, depois que o ministro Genésio falou para o André Luiz que, olha, tudo bem, a gente entende que você quer trabalhar, mas por enquanto observe, examine. Aí o André Luiz volta aqui falando o seguinte. E logo, ligando-se ao gabinete próximo, o ministro falou em voz alta. Solicito a presença de Tobias antes que se dirija às câmaras de retificação. Não se passaram muitos minutos e assomou, ou seja, surgiu à porta, um senhor de maneiras desembaraçadas. Tobias, explicou Genésio atencioso. Aqui tem um amigo que vem do Ministério do Auxílio, em tarefa de observação. Creio de muito proveito para ele o contato com as atividades das câmaras retificadoras. Estendi-lhe a mão enquanto o desconhecido correspondia, afirmando gentil, às suas ordens. Conduza-o, prosseguiu o ministro, evidenciando grande bondade. André precisa integrar-se no conhecimento mais íntimo de nossas tarefas. Faculte-lhe, ou seja, permita-lhe toda oportunidade de que possamos dispor. Prontificou-se Tobias, revelando a maior boa vontade. Estou de caminho, acrescentou ele, bem-humorado, se deseja acompanhar-me. Perfeitamente, respondi satisfeito. O ministro Genésio abraçou-me como ouvido com palavras de animação. Segui Tobias resolutamente, ou seja, decidido. E quem está aqui decidida é a Serda Curada fazer um comentário. Vamos lá, Sandra. É sim, Antônio. Olha, se tem uma coisa que podemos dizer, é que André Luiz sempre foi muito bem amparado. Muitos espíritos intercederam por ele, né? Desde sua mãe pedindo ao ministro Clarencio que o levasse diretamente ao Ministério do Auxílio, como ele lembrou há pouco. Lízias, que o levou carinhosamente ao seu lar. Dona Laura o recomendou ao ministro Genésio e agora esse o recomenda a Tobias e diz uma frase que me chamou muito a atenção. Faculte-lhe toda oportunidade de que possamos dispor. Ai, como é bom quando encontramos pessoas que facultam, ou seja, facilitam a nossa vida com cortesia, gentileza e boa vontade. Aquela porta do elevador que alguém segura pra gente quando estamos atrasados. Aquele atendente simpático que facilita a nossa vida quando esquecemos algum documento. Aquele parente que troca de lugar com a gente. Alguma obrigação que teríamos que cumprir, mas não podemos. Sem falar daquele ser de luz, né, Antônio? Que nos acolhe no primeiro dia de trabalho e vai dando ali as coordenadas assim como está acontecendo com o André Luiz aí nesse momento. São tantas as situações em que podemos fazer diferença positiva na vida do outro. E é impressionante quando facilitamos a vida de alguém, a nossa vida também flui naturalmente. E o bom disso tudo é que a gentileza, a boa vontade é um hábito que podemos cultivar com disciplina e perseverança. Afinal de contas, gentileza nada mais é do que a caridade colocada em prática. Né, Antônio? Nessa troca, todo mundo ganha. Quem faz e quem recebe. Sim, gentileza é fundamental e na sequência o grande há e amigos, como diria Jesus, né? Isso é muito importante. Voltamos aqui para o André Luiz. Atravessamos largos quarteirões onde numerosos edifícios me pareceram colmeias de serviço intenso. Percebendo-me a silenciosa indagação, o novo amigo esclareceu. Temos aqui as grandes fábricas de nosso lar. A preparação de sucos, de tecidos e artefatos em geral. Dá trabalho a mais de cem mil criaturas que se regeneram e se iluminam ao mesmo tempo. Daí há momentos penetramos no edifício de aspecto nobre. Servidores numerosos inham e vinham. Depois de extensos corredores, deparou-se-nos vastíssima escadaria, comunicando com os pavimentos inferiores. Teçamos, disse Tobias em tom grave. E notando minha estranheza, explicou o solícito. As câmaras de retificação estão localizadas nas vizinhanças do umbral. Os necessitados espíritos que aí se reúnem não toleram as luzes, nem a atmosfera de cima, nos seus primeiros tempos de moradia em nosso lar. Encerramos esse capítulo, mas a Sandra Rodrigues quer fazer um comentário antes de iniciarmos o próximo capítulo. Não saiam daí, hein? Vamos lá. Vamos tentar entender um pouquinho por que esses espíritos tinham que ser tratados nesse lugar escuro e ainda muito próximo ao umbral. O perispírito deles ainda estava impregnado de maus pensamentos, maus sentimentos e muito ligados à matéria. No livro A Gênese, capítulo 14, item 9, Kardec explica que o perispírito não é igual em todas as pessoas, ainda que os elementos constituintes sejam os mesmos. E ele continua, a natureza do envoltório fluídico está sempre em relação com o grau de adiantamento moral do espírito. Os espíritos inferiores não podem mudar de envoltório a seu bel prazer e, por isso, não podem passar a vontade de um mundo para o outro. Deve ser mais ou menos a sensação de quando ficamos algum tempo no escuro e saímos para claridade, nós não conseguimos nem abrir os olhos direito, a luz nos ofusca. Bem, pelo que estamos vendo, ninguém vai aliviar o lado do André Luiz, não, né? O trabalho será pesado nas zonas inferiores. Ele vem demonstrando sua mudança de comportamento, uma humildade que não víamos antes, sua vontade de ajudar, fazendo preces para que Deus lhe dê forças. Será um tipo de teste, uma prova mesmo para ele. Vamos ver nos próximos capítulos como ele vai se comportar diante desse tipo de trabalho, porque, como dissemos antes, quando o discípulo está pronto, o trabalho aparece. Exato. E agora nós vamos para o capítulo 27. Já tem o título. O trabalho, enfim. Então, vamos saber aqui o que vai acontecer com o André Luiz, que vai descer essa escadaria. Por enquanto, ele só está observando, né? Vamos ver o que vai acontecer. Vamos começar aqui. Nunca poderia imaginar, diz André Luiz, o quadro que se desenhava agora aos meus olhos. Não era bem o hospital de sangue, nem o Instituto de Tratamento Normal de Saúde Orgânica. Era uma série de câmaras vastas, ligadas entre si e repletas de verdadeiros despojos humanos. Singular vozerio pairava no ar, gemidos, soluços, frases dolorosas pronunciadas a esmo, rostos escaveirados, mãos esqueléticas, faces monstruosas deixavam transparecer terrível miséria espiritual. Tão angustiosas foram minhas primeiras impressões que procurei os recursos da prece para não fraquejar. Tobias, imperturbável, chamou velha servidora, que acudiu, ou seja, veio rápido, atenciosamente. Vejo poucos auxiliares, disse admirado. O que aconteceu? O ministro Flacos, esclareceu a velhinha em tom respeitoso, determinou que a maioria acompanhasse os samaritanos para os serviços de hoje nas regiões do umbral. Tem uma nota de rodapé aqui no livro, que o do samaritano seria uma organização de espíritos benfeitores em nosso lar. É uma nota do autor espiritual aqui nesse capítulo, no comecinho do capítulo 27. Então vamos aqui, voltando com a Sandra Curato. Vamos lá, Sandra. Olha, Antônio, esse capítulo é um daqueles que deveria vir com um aviso. Atenção, o conteúdo a seguir contém cenas fortes e não é recomendado para pessoas sensíveis. André Luiz mesmo precisou já recorrer à prece para não esmorecer quando ele adentrou ali nesse lugar de tanto sofrimento. Nessas câmaras retificadoras que ele descreve, encontram-se espíritos em muita perturbação e desequilíbrio, bastante semelhante aos que ele via no umbral, com a diferença de que aqui eles já contam com a assistência fraternal dos trabalhadores do Ministério da Regeneração, mas ainda assim se encontram em baixa sintonia e inconscientes da sua situação. O que me chamou atenção também é o fato de haver poucos auxiliares, mesmo sabendo que os chamados samaritanos, né? Que o Antônio agora acabou de nos explicar, saíram em auxílio nas zonas umbralinhas. Eu fico com a impressão de que não são muitos os espíritos que estão aptos para esse trabalho, porque demandam um grande esforço de doação de si a favor dos necessitados, mas também é necessário haver muito equilíbrio para isso. E essa é uma situação que acontece muito aqui na terra também. Muitos que se dedicam ao voluntariado, às vezes, não estão preparados para encarar sofrimentos de doentes terminais, encarceirados, crianças com deformidades físicas, ou mesmo nos resgates em grandes tragédias, e acabam demonstrando aflição, piedade, acabam baixando o próprio padrão vibratório e trazendo mais sofrimento do que amparo a essas pessoas. É preciso ter muita estrutura para ser útil nesses casos. Então, Antônio, vamos continuar aqui, vamos ver como é que André Luiz se sai diante desse quadro de tanto sofrimento. Aí esse aviso que você colocou no começo, né? Olha, só uma cuidado, né? Essas cenas são fortes. Nos próximos capítulos, as coisas ainda vão ficar ainda mais tensas, mas eu não vou falar, aguardem. Então, voltamos aqui. O Tobias, então, sabendo que a maioria dos trabalhadores estava lá acompanhando os samaritanos, o Tobias disse o seguinte, há que multiplicar energias, tornou ele sereno, não temos tempo a perder. Irmão Tobias, irmão Tobias, por caridade, gritou um ancião gesticulando, agarrado ao leito, à maneira de louco, estou a sufocar, isto é mil vezes pior que a morte na terra, socorro, socorro, quero sair, sair, quero ar, muito ar. Tobias aproximou-se, examinando-o com atenção e perguntou, por que teria o Ribeiro piorado tanto? Experimentou uma crise de grandes proporções, explicou a serva, e o assistente Gonçalves esclareceu que a carga de pensamentos sombrios emitidos pelos parentes encarnados era a causa fundamental desse agravo, ou seja, desse agravamento da perturbação. Visto achar-se ainda muito fraco e sem ter acumulado força mental suficiente para desprender-se dos laços mais fortes do mundo, o pobre não tem resistido, como seria de desejar. Sandra Rodrigues. Nossa, deu pra sentir o sofrimento do Ribeiro, né? Aquele senhor em tratamento, que se desequilibrou muito e por causa das emanações dos pensamentos da família. Quando perdemos um ente querido, temos diversos tipos de sentimentos, como saudade, tristeza e, algumas vezes, revolta. Mas como vimos, esses sentimentos influenciam diretamente os desencarnados e podem até se tornar um processo obsessivo. Ué, mas como assim? Não são os mortos que são os obsessores? No livro Obsessão e Desobsessão, de Sueli Kauda Schuber, nós vemos que existem vários tipos de obsessão. A mais conhecida por nós é que é a do desencarnado para encarnado. Mas também pode ser de desencarnado para desencarnado, de encarnado para encarnado, obsessão recíproca, auto-obsessão, quando nós mesmos somos nossos obsessores, quando temos uma ideia fixa ou quando nos fazemos de vítima. E essa que estamos vendo que pode ser aqui a obsessão de encarnado para desencarnado. Nós vimos que aquele espírito já estava em desequilíbrio, estava nas zonas de retificação, perto do umbral, sofrendo e ainda recebia essa influenciação da família. Por isso, temos que tomar muito cuidado com os sentimentos que alimentamos, porque além de fazer mal para nós mesmos, pode prejudicar muito os nossos queridos que já desencarnaram. Não tem jeito. É claro que vamos sentir saudades, tristeza, mas temos que tentar equilibrar nossos pensamentos e sentimentos para podermos auxiliar os que partiram antes de nós. E como será que nós podemos ajudá-los? Olha, fazer uma prece, emanar pensamentos de amor e paz, já é uma ótima dica. Então, voltamos aqui para a descrição do André Luiz, que ele fala o seguinte, enquanto o generoso Tobias acariciava a fronte do enfermo, o ribeiro, a serviçal prosseguia esclarecendo. Hoje, muito cedo, ele se ausentou sem consentimento nosso a correr desabaladamente, ou seja, desembestado, gritava que lhe exigiam a presença no lar, que não podia esquecer a esposa e os filhos chorosos, que era crueldade retê-lo aqui, distante do lar. Lourenço e Hermes esforçaram-se por fazê-lo voltar ao leito, mas foi impossível. Deliberei. Decidi, então, aplicar alguns passos de prostração, algum tipo de relaxamento ou mesmo de submissão aí do espírito. Subtraí-lhe, tirei as forças e a motilidade, a mobilidade em benefício dele mesmo. Fez muito bem, acentuou Tobias pensativo. Vou pedir providências contra a atitude da família. É preciso que ela receba maior bagagem de preocupações para que nos deixe o ribeiro em paz. Ou seja, Sandra Curado, acho que vão dar alguma coisa a mais aí para a família do ribeiro pensar, não é isso? Nossa, Antônio, essa frase me causa aqui, assim, um certo arrepio na espinha, né? É preciso que a família receba maior bagagem de preocupação para que nos deixe o ribeiro em paz. É o famoso nada tá tão ruim que não possa piorar. Bom, nós sabemos que os amigos espirituais exercem influência sobre os acontecimentos da nossa vida e, por vezes, precisam incentivar situações que quebrem a rotina nociva em que nos encontramos. Nesse caso aí da família de ribeiro, não aceitando sua partida, né? E lançando vibrações de apego e tristeza, como a Sandra acabou de explicar pra gente, eles vão formando ali um processo de desequilíbrio e de obsessão. Então, a única maneira de desfazer isso é desviar a atenção para algo mais forte, mais impactante, para que se rompa esse círculo vicioso. Por isso, vemos famílias que parece que engatam um problema no outro, uma tragédia atrás da outra e pode ser somente uma estratégia do plano superior para organizar esses padrões. Apesar de parecer o contrário, eles não estão agindo no mal e, sim, considerando as leis da natureza. E nas questões 532 e 536, no livro dos Espíritos, diz assim, que parece um mal, nem sempre é. Frequentemente, do mal que vos aflige, sairá um bem muito maior. Tudo tem uma razão de ser e nada acontece sem a permissão de Deus. Antônio, aqui pra mim, mais uma vez, é um vigiai, orai e desapegai, né? Porque o apego ainda é um problema. O apego, sim, é um problema. Faz essas conexões muito tóxicas. Voltamos aqui pro André Luiz, que tava observando tudo aquilo, que tava acontecendo, a conversa do Tobias e tal. E aí ele disse o seguinte, fixei o doente procurando identificar-lhe a expressão íntima, tentar entender o que tava acontecendo, verificando a legítima expressão de um dementado. Ele chamara Tobias como a criança que conhece o benfeitor, mas acusava a profundo alheamento, ou seja, chamava, mas não tava prestando atenção de tudo quanto se dizia a seu respeito. Notando-me a admiração, o novo orientador explicou. O pobrezinho permanece na fase de pesadelo, em que a alma pouco mais vê e ouve que as aflições próprias. O homem, meu caro, encontra na vida real o que amontoou para si mesmo. Nosso ribeiro deixou-se empolgar por numerosas ilusões. Volta para o André Luiz. Eu quis indagar a origem dos seus padecimentos, a curiosidade do André Luiz, né? Conhecer-lhe a procedência e o histórico da situação. Entretanto, recordei as criteriosas ponderações da mãe de Lízias, relativas à curiosidade e calei. Tobias dirigiu ao enfermo generosas palavras de otimismo e esperança. Prometeu que iria providenciar recurso a melhoras, que mantivesse calma em benefício próprio e que não se aborrecesse por estar preso à cama. Ribeiro muito trêmulo, rosto seráceo, ou seja, devia ser branco, imagino, esboçou um sorriso muito triste e agradeceu com lágrimas. Sandra Rodrigues. Bem, duas coisas importantes aqui. A primeira é que Tobias disse que aquele espírito permanece na fase de pesadelo. E Kardec explica no livro dos espíritos, capítulo 3, em seu comentário após a questão 165, que, no momento da morte, tudo é muito confuso. O espírito precisa de algum tempo para se reconhecer e encontra-se atordoado, assim como um homem que desperta de um sono profundo. Que todos os espíritos passam por essa perturbação, mas que o tempo que ela dura é muito variável. Pode durar algumas horas, meses e até muitos anos, dependendo da evolução espiritual de cada um. Essa perturbação não é dolorosa para o homem de bem. É calma e muito semelhante a um despertar tranquilo e cheia de ansiedade e angústia para aquele que tem a consciência pesada. E a outra coisa que eu quero comentar é que ele disse, o homem encontra na vida real o que amontoou para si mesmo. O que será que ele quis dizer com vida real? No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 23, item 8, Kardec explica que a verdadeira vida é a vida espiritual, é a vida normal do espírito, que a existência terrestre é transitória e passageira, e que o corpo é uma simples vestimenta grosseira, que cobre o espírito, do qual ele se sente feliz em libertar-se. Então vamos lá, voltamos aqui para o André Luiz, eles deixaram lá o Ribeiro, né? Muito tremor, rosto seráceo, branco, esboçou um sorriso triste, agradeceu com lágrimas, e aí o André Luiz diz o seguinte, seguimos através de numerosas filas de camas bem cuidadas, sentindo a desagradável exalação ambiente, oriunda, como vinha a saber mais tarde, das emanações mentais, nos que ali se congregavam, se reuniam, com as dolorosas impressões da morte física, e muitas vezes sob o império de baixos pensamentos. Reservam-se essas câmaras, explicou o companheiro bondosamente, que é o Tobias, apenas as entidades de natureza masculina. Tobias, Tobias, estou morrendo, a fome e sede bradava um. Socorro, irmão, gritava outro. Por amor de Deus, não suporto mais, exclamava ainda outro. Coração alanceado, aflito, angustiado. Ante o sofrimento de tantas criaturas, não contive a interrogação penosa. Meu amigo, como é triste a reunião de tantos sofredores e torturados. Por que este quadro angustioso? Tobias respondeu sem se perturbar. Não devemos observar aqui somente dor e desolação. Lembre, meu irmão, que estes doentes estão atendidos, que já se retiraram do umbral, onde tantas armadilhas aguardam os imprevidentes, descuidosos de si mesmos. Nesses pavilhões, pelo menos, já se preparam para o serviço regenerador. Quanto às lágrimas que vertem, recordemos que devem a si mesmos esses padecimentos. Vamos repetir essa frase? Essa frase é boa. Quanto às lágrimas que vertem, recordemos que devem a si mesmos esses padecimentos. A vida do homem estará centralizada onde centralize ele o próprio coração. E depois de uma pausa em que parecia surdo a tantos clamores, acentou. São contrabandistas na vida eterna. Como assim? Atalhei, perguntei, interessado. O interlocutor sorriu e respondeu em voz firme. Acreditavam que as mercadorias propriamente terrestres teriam o mesmo valor nos planos do espírito. Supunham que o prazer criminoso, o poder do dinheiro, a revolta contra a lei e a imposição dos caprichos, atravessariam as fronteiras do túmulo e vigorariam aqui também, oferecendo-lhes ensejos, oportunidades, disparates, absurdos novos. Foram negociantes imprevidentes, esqueceram de cambiar, de trocar as posses materiais em créditos espirituais. Não aprenderam as mais simples operações de câmbio do mundo. Quando iam a Londres, trocavam contos de réis por libras e serlinas. Entretanto, nem com a certeza matemática da morte carnal, se animaram a adquirir os valores da espiritualidade. Agora, que fazer? Temos os milionários das sensações físicas transformados em mendigos da alma. Que frase boa, hein? Milionários das sensações físicas transformados em mendigos da alma. Sandra Rodrigues. Pois é, tem uma coisa que me chamou muito atenção, que foi quando o André Luiz disse a respeito da atitude do Tobias. Ele falou, depois de uma pausa em que parecia surdo a tantos clamores, o que nos mostra a paz interior dele. Mesmo naquele lugar sombrio, com aqueles espíritos sofredores gemendo, pedindo auxílio, ele se manteve tranquilo, porque sabia que quando enfrentamos um turbilhão de problemas, a melhor forma de resolvê-los é mantendo a serenidade. A verdadeira paz para o homem é o seu equilíbrio intelectual, moral e emocional. E a gente só vai conseguir conquistar esse equilíbrio nos esforçando na nossa transformação íntima, acalmando, abafando a nossa voz interior que insiste em lutar contra as sábias leis de Deus. E outra coisa é que o Tobias fala sobre aqueles espíritos como contrabandistas na vida eterna, milionários das sensações físicas, transformados em mendigos da alma. E mais uma vez, eles nos chamam a atenção sobre os prejuízos do apego material e do esquecimento do lado espiritual quando estamos encarnados. E eles falam isso em praticamente todos os capítulos, não é? O que nos faz sempre pensar sobre a importância de valorizarmos o nosso lado espiritual. Sim, a gente esquece, ficamos presos nesse mundo material e a coisa mais fácil, né? Se esquecer do mundo espiritual. Então, depois da frase final aqui do Tobias, temos os milionários das sensações físicas transformados em mendigos da alma, volta com o André Luiz, que diz o seguinte, realíssimo, Tobias não podia ser mais lógico. Meu novo instrutor, após distribuir conforto e esclarecimento a granel, conduziu-me a vasta câmara anexa, em forma de grande enfermaria, notificando. Vejamos alguns dos infelizes semi-mortos. Narcisa, a servidora, acompanhava-nos, solícita. Abriu-se a porta e quase cambaleei ante a surpresa angustiosa. Trinta e dois homens, de semblante patibular, uma aparência sinistra ou sombria, permaneciam inertes, imóveis, em leitos muito baixos, evidenciando apenas leves movimentos de respiração. Fazendo o gesto significativo com o indicador, Tobias esclareceu. Estes sofredores padecem um sono mais pesado que outros de nossos irmãos ignorantes. Chamamos-lhes crentes negativos. Ao invés de aceitarem o senhor, eram vassalos intransigentes do egoísmo. Ao invés de crerem na vida, no movimento, no trabalho, admitiam somente o nada, a imobilidade e a vitória do crime. Converteram a experiência humana em constante preparação para um grande sono. E como não tinham qualquer ideia do bem, a serviço da coletividade, não há outro recurso, se não dormirem longos anos em pesadelos sinistros. Aí volta pro André Luiz. Não conseguia externar meu espanto. E eu também, viu, Sandra Curado? Também tô meio espantado com essas descrições aqui. Vamos lá. Eu e bem, Antônio. Bom, esse cenário sinistro de trinta e dois homens ditos semi-mortos, cara de criminosos, mais conhecidos como crentes negativos e inconstantes pesadelos, dá margem a algumas interpretações. Poderia ser a representação de pessoas que não acreditam na imortalidade da alma, que creem que tudo acaba com o colapso do corpo físico e tem essa ideia condicionada de que a morte seria um sono eterno, chegando no plano espiritual, estariam condenadas a esse estado de hibernação. Não sei, é uma ideia. Eu tive também a impressão de que esse sono em forma de pesadelos poderia ser algo induzido como forma de tratamento magnético devido à natureza rudimentar desses espíritos que ainda são muito ligados à matéria e necessitados de repouso, como já vimos anteriormente. Mas a melhor definição desse parágrafo é a explicação de Kardec sobre a perturbação após a morte que a Sandra falou pra gente ainda há pouco. Essa perturbação, né, como ela disse, pode durar de dias até anos, mas o despertar é bem diferente entre os indivíduos. Para uns é calmo e proporciona uma sensação deliciosa e para outros é cheio de terror e ansiedade e produz o efeito de um horrível pesadelo. Então acho que é meio por aí, Antônio. A explicação fica um pouco mais clara aqui. Sim, ajudou bastante, porque na verdade, na minha visão, quer dizer, até pegando um pouco a curiosidade do André Luiz, eu fico muito curioso. Quer dizer, por que que essas pessoas foram recolhidas lá do local onde elas estavam, sei lá, um umbral? Qual foi o motivo delas terem ido para o nosso lar nessa situação? Porque se nós lembrarmos o primeiro capítulo, André Luiz conseguiu ser resgatado. Teve lá a intercessão da mãe, ficou oito anos, mas ele não ficou numa situação, quando ele chegou no nosso lar, ele não estava numa situação tão horrível assim. Então eu fico pensando assim, como que foi escolhido? Como eles, esses 32, foram parar em nosso lar? Qual foi o motivo? Mas aquilo que eu disse, é uma curiosidade, é só para a gente tentar entender a lógica do processo. Então o André Luiz disse aqui, né? Não consegui externar meu espanto ao ver toda aquela situação, aqueles 32 lá. Muito cuidadoso, Tobias começou a aplicar passes de fortalecimento, sob meus olhos atônitos, espantados. Fim da terminada operação nos dois primeiros, começaram ambos, atenção, cenas difíceis aqui agora, começaram ambos a expelir negra substância pela boca, espécie de vômito escuro e viscoso, com terríveis emanações, odores cadavéricas, emanações cadavéricas, odores cadavéricos. São fluídos venenosos que segregam, espelem, explicou Tobias muito calmo. Narcisa fazia o possível por atender prontamente a tarefa de limpeza, mas de balde, inutilmente. Grande número deles deixava escapar a mesma substância negra e fétida. Foi então que, instintivamente, me agarrei aos petrechos, as ferramentas, objetos, né? De higiene, e lancei-me ao trabalho com ardor, intensidade. A servidora parecia contente com o auxílio humilde do novo irmão, ao passo que Tobias me dispensava olhares satisfeitos e agradecidos. O serviço continuou por todo dia, custando-me abençoado suor, e nenhum amigo do mundo poderia avaliar a alegria sublime do médico que recomeçava a educação de si mesmo na enfermagem rudimentar, ou seja, aquela enfermagem básica, ele estava lá com o esfregão, com o vassoura limpando, ajudando na limpeza. E assim nós terminamos esse capítulo em fim, né? O trabalho em fim. E na próxima semana, na próxima quarta-feira, nós teremos mais dois capítulos aqui, a nossa leitura comentada do livro Nosso Lar. Capítulo vinte e oito, em serviço. André Luiz começa a trabalhar nas câmaras de retificação, pois nós lemos aqui o capítulo vinte e oito em serviço, nós vamos pro capítulo vinte e nove, a visão de Francisco. E aí a coisa vai ficar um pouco tensa. André Luiz conversa com o paciente Francisco, muito apegado à matéria e que tem dificuldades pra se desligar do corpo físico. Grandes emoções na próxima semana, na próxima quarta-feira, dois capítulos, hein? Aqui do livro Nosso Lar, o vinte e oito em serviço e o vinte e nove, a visão de Francisco. Fiquem bem, fiquem com Deus.